Olá, sejam todos muito bem-vindos no ar a partir de agora mais uma edição do programa em pauta. Na edição deste programa, nós vamos conversar com o vereador Ricardo Queixão, que está cheio de reuniões, reuniões daqui, reuniões dali. Aliás, parou uma reunião para nos atender, para que a gente possa mostrar para vocês o trabalho realizado por ele, aqui na cidade de Cubatão. Vereador, muito obrigado. O senhor recebeu eu e toda a nossa equipe do programa em pauta aqui no seu gabinete, para que a gente possa falar a respeito das coisas que estão sendo realizadas pelo senhor na cidade. Muito obrigado, mais uma vez, por nos atender. Washington, obrigado, eu digo eu. Quero agradecer a todo o município cubatense pelo carinho, pelo respeito. Quero agradecer também a presença aqui do Daniel, da Ilha Caraguatá, gente fina, palmeirense que nem eu. Quero agradecer também a presença da Sheila, que representa as mulheres aqui em Cubatão. E agradecer a você por todo o carinho e respeito. O Daniel é palmeirense? É, não. Ele é corintiano, é que eu gosto de tirar a sala dele. Palmeiras está melhorando, vereador? Ah, ontem foi 3x0 contra o Fluminense, só alegria. Vai ser campeão brasileiro, de novo. O vereador, o senhor está falando aqui das suas companhias, nós temos alguns assuntos aqui, mas o senhor está recebendo aqui no seu gabinete também uma moça que tem um trabalho muito legal com relação à política das mulheres. O senhor tem alguns projetos também relacionados a isso. Quem está aqui também acompanhando o nosso trabalho, o seu trabalho, a sua entrevista, vereador? É a Sheila. A Sheila hoje, ela representa a mulher em Cubatão. Tem até uma anotação que você fez aqui, por favor, que eu até esqueci, que é muito grande, da questão do conselho. O que é mesmo, Sheila? É o Conselho de Política Feminina. O Conselho de Política Feminina. Na verdade, a gente luta pelo empoderamento da mulher, né? Para que a mulher tenha... O empoderamento da mulher, para que ela tenha... Igualidade. Igualidade, né? É um trabalho extremamente importante. O senhor tem alguns trabalhos relacionados à política das mulheres, né, vereador? Tem, com certeza. Um deles, a gente até tem um projeto de lei, que não sei se você vai falar agora ou você quer falar depois, que foi aprovado também aqui, que ele, na realidade, proíbe a contratação de homem que, no caso, ele foi condenado na Lei Maria da Penha em segunda instância. Ou seja, o homem que hoje, em Cubatão, ele bater na mulher, ele não vai poder trabalhar nas contratadas e até mesmo o cargo comissionado aqui em Cubatão, né? Porque hoje você vê, entre um minuto e meio a dois minutos, uma mulher assassinada no Brasil. Então, é assim... E menos que isso, tá sendo espancada. Então, pra você entender, é um caso que hoje é uma fatalidade no Brasil. É uma vergonha, na realidade, né? Então, a gente pensando nisso, não só eu, como também outros parlamentares, a ideia foi minha, mas foi aprovada por todo o parlamento, a gente pensou no quê? Para que a gente possa tentar prevenir, né? Coibir essa ação. Então, você faz o quê? Faz um projeto de lei para que as mulheres não sofram mais isso. Porque é chato, porque minha mãe já sofreu isso no passado, né? E a gente veio do Rio de Janeiro pra cá, Washington. Minha mãe veio, ficou apenas um filho lá, porque éramos 11, um estava trabalhando e ela trouxe todo mundo pra cá e separou do meu pai. Por quê? Por conta da violência contra a mulher. E você, novo, você assiste isso. Você fica vendo e fica chateado. O bom é que você consegue absolver e trazer isso pra população. É, isso, isso é um trauma que, graças a Deus, o senhor não ficou, passa por uns momentos difíceis, né? Todo mundo passa com relação à violência, mas tem crianças que acabam ficando traumatizadas, né? De tanta violência dentro de casa, principalmente contra as mães, não é? Com certeza, absoluta. E carrega isso pra vida, né? Conheço várias pessoas que falam sobre isso, porque na realidade, hoje, o brasileiro em si, ele tem várias pessoas da família que sofrem por isso. Às vezes é um pai que chega embriagado, às vezes transtornado por causa de alguma coisa e às vezes por ele mesmo ser ignorante, né? E é assim, hoje você pode perceber que tem várias pessoas da família que tem esse aspecto. Você vê uma pessoa que é vizinho, você vê um familiar de um amigo teu e você ouve falar e você fica chateado porque assim, a mulher ela é indefesa. Hoje, graças a Deus, a mulher ela tá mais ativa do que antes, mas mesmo assim o homem ele é bruto, ele é mais forte do que a mulher. Então ele consegue fazer o quê? aquilo que ele quer e principalmente porque ele pega a mulher desprevenida, ela não tá esperando com que ele vá fazer aquilo contra ela, entendeu? E aí ele vem com a faca, com o revólver e ele vai atacar a mulher e acaba, infelizmente, chegando a óbito, né? Ele é mais alto, ele é mais forte, ele é mais pesado e pra tomar uma atitude dessa ele é mais covarde também, não é? Com certeza, absoluta. Ele só pede uma coisa, que a mulher é mais inteligente. É, precisamos acabar com isso, né? Com certeza, absoluta. E vamos acabar. Então em Cubatão, é bom que você fique ciente, o cidadão que bater na mulher e for condenado de segunda instância, não vai poder trabalhar nas contratadas e muito menos de cargo comissionado na prefeitura ou Câmara de Cubatão. É, o projeto de lei é aprovado pelos parlamentares, que foi a ideia do Ricardo, mas foi aprovado pelos parlamentares aí no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Lá na Ilha Caraguatá, vereador, uma área de lazer, como é que é isso? É, porque quando você tá em campanha, Washington, você conversa com um, com o outro e você ouve a demanda das pessoas. E eu sempre passei e anotei. Uma dessas demandas foi até mesmo do Daniel, que tá presente aqui. Então a gente passa pra lá, passa pra cá, vai nos bairros, conversa com um e com o outro e lá tem, infelizmente, o problema de não ter uma área de lazer. Então você fica ciente que tem, agora cabe a você, quando é eleito ou reeleito, que foi o meu caso, você ter em mente de você querer cumprir aquela sua promessa. Que você ia melhorar a qualidade de vida das pessoas, conseguir levar uma área de lazer. Então é isso que nós estamos fazendo, no meu mandato todo. Não só lá, mas por exemplo, eu tive matéria que eu tava falando aqui da Rua 5A, no Costa Muniz, que eu passei lá também e falei com o pessoal que ia tentar levar melhoria, conseguimos levar o asfalto da Rua 5A de fora a fora. Na Vila dos Pescadores mesmo também. Que aliás, vereador, ali no Costa Muniz já era um sonho antigo daqueles moradores. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, vários políticos passavam por lá, mas ninguém dava atenção. Então é assim, aí cada um, cada um. Eu fiz a minha parte. Eu passei por lá, vi o problema, o que eu fiz? Depois da eleição, assim que eu fui reeleito, eu tinha falado, não, vou trazer o prefeito aqui e vamos tentar trazer melhoria. E conseguimos. Hoje você passa lá, todo mundo tá super feliz porque tem o asfalto. Não tem mais aquela poeira, aquela lama, entendeu? Então hoje é só alegria. Lá o pessoal tá super contente. Na Vila dos Pescadores, que nem eu tava tentando falar aqui, tem um beco lá ao lado do Bado Mengão, na Ferroviária 2, que também asfaltamos de fora a fora. Então a melhoria foi levada pra lá através do Executivo, através do prefeito Andemário, que ele também deu essa atenção. Também tem que frisar. Porque assim, quando você consegue levar a melhoria, não foi só você. Primeiro é a população que indicou, te cobrou. E segundo, que você vai lá e indica e cobra o Executivo e ele vai lá e faz o trabalho. Que aliás a população está no seu direito de cobrar, de conversar, de vir ao gabinete, de encontrar o vereador na rua pra fazer os seus questionamentos, porque afinal de contas os munícipes, seja ele quem for votar, votou, ele tem todo o direito de pedir uma reivindicação pros senhores que estão na rua, né? Com certeza, absoluta. É por isso que eu estou aqui agora no gabinete, daqui eu já vou sair novamente, vou ter que ir de novo lá pra Ilha Caraguatá e eu, de manhã que eu falei pro Jorge, toda quarta-feira a gente passa na feira, porque é onde você vê o público. Foi indo na feira que no primeiro mandato eu estava lá e a pessoa pediu pra mim pra ser colocado o semáforo no Jardim Casqueiro, que tinha sido atropelado um senhor. Sim. E aí eu anotei, junto com meus assessores. Na Avenida Brasil? Isso. Aí o que nós fizemos? Conseguimos a instalação do semáforo lá. Isso no primeiro mandato. Então, assim, eu fico feliz porque hoje eu passo e as pessoas agradecem, parabenizam. As pessoas lembram do que você falou e do que você conseguiu fazer. Sim, esse semáforo que o senhor está falando é aquele da Avenida 9 de Abril ali, esquerda do supermercado? No Casqueiro. No Casqueiro. No Casqueiro, isso. Em frente ao Extra, isso. É o Brasil. Avenida Brasil, isso. Avenida Brasil. É o que, Paulinho? É o Brasil. É, Avenida Brasil, isso. É, da esquina do supermercado. Isso, do supermercado, de frente à padaria, isso. Ali, foi uma indicação dos moradores daquilo ali, vereador? Foi, porque tinha um senhor que tinha sido atropelado. Aí, na feira, o pessoal passou pra mim, aí eu anotei, fiz o requerimento, falei no tempo com a prefeita, que era Márcia Rosa, e aí, automaticamente, o pessoal foi e instalou o semáforo pra mim. Atendeu o meu pedido, né? Sim, o senhor está falando aí da Vila dos Pescadores. Aonde entra a MRS aí em área de lazer? Tem alguma coisa a ver, vereador, ou não? É, tem, porque a MRS, ela está atendendo um pedido, não só deste vereador, como também do prefeito Ademari, que foi o quê? Procurar revitalizar a frente da Vila dos Pescadores ali, porque estava muito feio, muito bagunçado. E agora, eles estão derrubando algumas pracinhas que tem lá, que foi este vereador, junto com o prefeito Ademari, que era vereador no tempo ainda, que nós fizemos uma dobradinha pra tentar levar a melhoria pra lá. E conseguimos. E aí, a outra área de lazer foi através da Cursan, que no tempo a prefeita Márcia Rosa pediu para que o pessoal fosse lá fazer. Então, tem três áreas de lazer que eu levei pra lá. Uma ainda não derrubaram, as outras duas derrubaram, mas com o acordo do quê? Já falou pra gente que vai revitalizar e vai fazer duas novas áreas de lazer lá por conta das minhas áreas de lazer que eu tinha levado pra lá. Não pode quebrar e ficar sem nada. aliás, outro dia, né Paulo, nós estivemos lá à noite num projeto lá de esporte lá, do jiu-jitsu, a Vila dos Pescadores está se tornando uma mini cidade, não é? Já tem de tudo lá dentro, né? Não, ali, graças a Deus, a gente tem, que nem você falou, a mini cidade. Tem de tudo e cada vez mais, se Deus quiser, vai melhorar. Nós temos aqui, eu até falei com a nossa presidente de bairro, a Lana, que nós conseguimos eleger, graças a Deus, e parabenizo o povo da Vila dos Pescadores, que deu esse voto de confiança, mais uma vez, pra mim. E aí hoje, nós queremos fazer o quê lá? Fazer um novo centro comunitário. Eu falei pra Ana, derrubar aquele horrível centro comunitário da Vila dos Pescadores e fazer um show de bola, com o salão show de bola pra comunidade. Muito bem. Agora, vereador, quem está ali? É corintiano ou comunitense? Corintiano. Corintiano, é. Daniel. Corintiano, né? E o colégio lá, o Amapuá, lá na ilha também? É, foi cobrança dos munícipes de lá, logicamente, dos pais, e o Daniel novamente cobrando, pediu muito pra gente poder ver a melhoria que possa ser feita. Uma delas foi a questão do filtro, que estava há anos ali, e as crianças estavam bebendo água, entendeu? Filtro vencido, né, Daniel? E a água estava suja, verde, eu sou palmeirense, mas a água verde não dá, né? E aí ficou complicado, e nós conseguimos levar o filtro pra lá, e algumas coisinhas mais, né, Daniel? Que foi melhorando e tem coisa mais ainda pra melhorar, né? O que esperar daqui pra frente, vereador? Rapidamente, o programa está acabando, o que esperar? Nós já estamos chegando no final do ano, é um negócio impressionante, né? Voa rápido, né? Voa rápido, rápido. Ah, esperar que, logo, logo, falei ontem com o prefeito, que as nossas emendas impositivas serão, com certeza, realizadas. A reforma totalmente ali do PS infantil, quando você, munícipe cobatense, daqui a alguns meses for no PS infantil e vê aquela reforma, você vai saber que foi este vereador que indicou a emenda pra lá, entendeu? Então vai acontecer a reforma por conta deste vereador. Legal, vereador, muito obrigado pela sua participação, onde a gente pode esclarecer algumas coisas realizadas pelo senhor na cidade. E dizendo o seguinte, eu já falei isso em várias oportunidades e volto a repetir, nós estamos recebendo aqui, o senhor está recebendo aqui no seu gabinete o Daniel, que é corinthiano, a Sheila, que é corinthiana também, que tem um trabalho muito legal da política das mulheres, na qual o vereador também já participou desse trabalho com alguns projetos de lei. E tem pessoas lá fora esperando... Posso colocar um adendo? Entendido, claro. Um adendo. Na Câmara de Cubatão, eu sou o vereador que mais representa as mulheres. Eu fiz aquele projeto de lei que é o que desce fora do ponto das 22 às 5 da manhã, que é pra mulher não ser estuprada, violentada e coisas mais, e hoje já está valendo, tá? Também o fraudário, que é pras mulheres, aquela demarcação de solo de estacionamento, que é pra gestante, que é pras mulheres, e agora esse outro projeto também voltado pras mulheres, para que o cidadão não bata na mulher. Eu sou o maior representante da mulher na Câmara de Cubatão. E as meninas? E as meninas, projetos da Gêmea, show de bola, tá lá, tranquilinha, graças a Deus. Então há quanto tempo já? Vai fazer 5 anos em outubro, dia 7 de outubro. O tempo está passando, hein, cabelinho branco... Nem fala, né? Então, gente, só pra encerrar, eu quero dizer o seguinte, disso tudo que eu falei, mas a gente acha importante conversar com o vereador, tomando um pouco do seu tempo, pra que ele possa conversar com vocês a respeito das coisas realizadas na cidade. Vereador, mais uma vez, Daniel, um abraço, viu? Vai, Corinthians, o Cheira, parabéns pelo seu trabalho, e obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, senhor Gabriel. Vereador, muito obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos vocês, obrigado principalmente ao município cubatense pelo carinho. Obrigado. Aquele ali é palmeirense também, viu? Lógico, com certeza. Tá. Gente, ponto final em mais uma edição do programa em pauta. Hoje nós conversamos com o vereador Ricardo, que chama a respeito dos trabalhos realizados por ele na cidade de Cubatão. Um abraço a você, muito obrigado pelo carinho da sua atenção, e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho